A gente fala agora de um assalto, gente, uma construção abandonada na área central aqui de Três Lagoas, que tem tirado a paz dos moradores. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente detalhes a respeito das ocorrências do setor policial e a gente começa falando já a respeito desta construção abandonada que tem tirado o sossego dos moradores, dos comerciantes na área central da cidade. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio e Luiz e a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. Ana, se não bastasse aquela circulação, a pedição de dinheiro e, é claro, aquela abordagem que deixa todos ali incomodados na área central, agora é os moradores, aqueles que residem e os comerciantes que estão tendo dor de cabeça com esses usuários de entorpecentes que estão utilizando algumas obras na área central e, principalmente, uma casa que estava sendo construída ali, um conjunto de escritórios na rua Eumano Soares, bem no comecinho dela, assim que as pessoas saem da Avenida Advogado Rosário Congro e entram na Eumano Soares, quase no fundo da Igrejinha do Santo Antônio, aonde essa obra foi embargada há mais de um ano e, desde então, moradores e comerciantes estão tendo dor de cabeça por conta de usuários que estão utilizando esse local para consumir entorpecentes, praticarem relações sexuais e, de lá, invadir casas e comércios vizinhos para poder fazer furtos. Conversei com um dos moradores ali que nos relatou a dor de cabeça que está tendo após ter a casa invadida e vários produtos furtados nesse final de semana por usuários de entorpecentes que estão usando esse local para se abrigar. Vamos acompanhar. Imagine você ter a sua residência avariada por uma obra. Aqui passava um muro que separava a casa da vítima ao terreno do lado, aonde foi construída uma obra e parada por alguns problemas documentais ou, é claro, problemas financeiros. Ainda não se sabe. O que se sabe é que, depois que esse muro foi derrubado, a casa da vítima ficou exposta para quem quisesse fazer uma visita nessa construção para consumir entorpecentes, se esconder depois de cometer crimes e, é claro, aproveitar para tentar cometer crimes na casa da vítima. Sr. Flores Berto, como que foi ter a casa invadida por marginais e ter aí os produtos que vocês tinham furtados durante aquele momento de descanso, durante a noite? É, foi realmente difícil. Entraram por essa construção totalmente aberta, sem nenhuma proteção, a minha casa totalmente exposta, entraram por esse terreno, por essa construção, invadiram a minha casa e roubaram o que tinham que fazer. É difícil. Há quanto tempo está embargada a sobra? Olha, já faz um ano, dois anos, algo assim, algo assim. Mas a minha grande preocupação é que está totalmente aberta, a minha casa é totalmente exposta. Várias pessoas já vieram me chamar, olha, está entrando gente lá, está entrando gente lá. Já tentou conversar com o proprietário da obra? Com o responsável. Liguei, falei, não tomaram nenhuma providência. Hoje, se o senhor pudesse fazer um apelo às autoridades, qual o apelo que o senhor faria? Eu tenho que contar com as autoridades. Estou indo na prefeitura agora fazer uma denúncia, tá? Para que dê um jeito de fechar esse terreno. Porque olha como a minha casa está totalmente aberta, exposta. E eu estou correndo risco, eu tenho quase 70 anos. De repente entra o bandido, me pega lá e aí? Entrando por aqui, é difícil. E ali, Ana, foram dois comércios furtados, que eu já acompanhei. Uma pastelaria, na advogada do Rosário Congo, que faz fundos com esta obra. E do lado da casa do seu Felizberto, tem ali uma loja de utilidades, aonde também foi invadida e vários produtos furtados por um marginal, que dali dessa construção ficou esperando um momento propício. obra essa embargada que vem tirando a paz dos moradores e comerciantes ali da região que pedem uma providência, já que o proprietário não está se manifestando em solucionar o problema, nem que seja a construção do muro do vizinho que foi destruído ou sequer o isolamento da obra para evitar que o local seja habitado por marginais.